Discutir sobre a insegurança no centro da capital e buscar soluções para o problema. Foi com esse objetivo que representantes dos lojistas, de entidades do comércio e da segurança reuniram-se na sede do Sindilojas. Na ocasião, representantes do Sindicato dos Lojistas e empresários apresentaram queixas sobre problemas recorrentes, como assaltos e roubos, o que, segundo eles, é cada vez mais constante e vem preocupando a classe. O presidente do Sindilojas diz que é necessário um planejamento de ações conjuntas para coibir estes atos. Uma proposta que está vindo de uma empresa, de um sistema de segurança, que ele vai ser ligado, cada loja vai ser ligado diretamente ao comando da Polícia Militar, que isso em tempo real, aconteceu alguma coisa dentro da loja, então a polícia será acionada imediatamente e isso torna mais rápido para que ele possa ter uma viatura ali na frente. Durante a reunião, representantes da Polícia e da Secretaria de Estado da Segurança Pública apresentaram ações do Plano Estadual de Segurança, que incluem maior investimento na área, principalmente no sistema de monitoramento eletrônico. Essa foi a proposta do setor a ser implantada no centro, como explica em maiores detalhes o secretário de Estado da Segurança Pública. O que nós temos aqui são atuações de pequenos furtos, de agentes que praticam pequenos furtos, roubos, roubos a lojas, nós queremos sim. Com esse sistema de monitoramento, através de câmeras instaladas já, tornar mais célere a atuação do sistema de segurança pública. No entanto, a polícia acredita que para coibir com mais efetividade o crime, principalmente na área central da cidade, é preciso que a população também ajude. Agora aqui no centro, nós também temos que contar com a ajuda do cidadão que vem ao centro, sobre diversas atuações. Vem para o comércio, para fazer compras, para pagar contas, as instituições financeiras, vem para a rede pública, para ser atendido pelas clínicas, por outro, algum curvo qualquer. Tem que ter os cuidados necessários, porque é uma área que é muito atrativa para o marginal, principalmente os chamados lanceiros, os descuidistas, que infestam aqui os grandes centros comerciais. A classe de empresários e lojistas reconhece a complexidade do problema e espera que com as ações integradas de segurança, assaltos e roubos na região sejam cada vez menos frequentes. Não é uma situação simples, é uma situação complexa, mas a gente vê uma boa vontade da corporação policial. Por sua vez, o lado empresarial também tem sido sempre disponível em participar e colaborar, então estamos tentando evoluir.